Esse modelo de caixa de futebol é um dos meus preferidos da atualidade e vou abrir mais pacotinhos com vocês no vídeo de hoje. Mas antes eu queria pedir, inscreva-se no canal, deixe muito like, estamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, ficar abrindo todas as novidades e roda a vinheta! Segue também a gente lá no Instagram, arroba bruto diversões, galerinha. Esses modelos são muito legais, lembrando que vocês podem estar adquirindo lá na nossa lojinha, tanto pacotinho fechado quanto cards avulso, beleza? Esses cards vem Premier League, vem Champions League, vem Arábia Saudita, ou seja, pode vir Neymar, pode vir Messi, muito legal. Além de Champions League, na descrição do vídeo tem o link da nossa lojinha, tem o link do nosso canal... Ah não, esse é Premier League. Tem o link do nosso canal da lojinha lá no WhatsApp, onde vocês seguem e acompanham promoções, novidades e lançamentos. O link do nosso canal da lojinha no YouTube também, galerinha. Bruto diversões lojas, estamos rumo a 3 mil inscritos lá, se inscreve lá e segue o canal da lojinha no WhatsApp, que é muito importante porque lá rola promoções, inclusive tá rolando Black Friday, tem lançamento, novidades, é tudo em primeira mão lá com vocês, tá? Vocês acompanham sempre em primeira mão. Olha que legal esse daqui, é um Heros, mais um Heros, ô louco, mais outro Heros, um Galeno. Legal demais. Darde parece ser bem variada, é uma coleção bem pequena. Tem só 144 cards, tá? Bem bacana. Um pacotinho. Se vocês gostarem e quiserem mais, deixem muito like e comentários, pra mim saber, galera, e tá trazendo mais vídeo com vocês, tá? Que sempre que vocês gostam, eu sempre trago mais. Mas pra isso, vocês precisam comentar, falando que gostou, deixar a opinião de vocês, tudo mais pra gente trazer mais, ó. Último pacotinho. Não tiramos nada de bom, infelizmente, mas é isso aí. Comenta o que acharam, tamo junto, valeu e fui!